E eu quero neste momento pedir a igreja que ore pelo meu esposo, é ele que sempre me acompanha, mas meu esposo está passando um momento muito difícil e eu quero dizer para a igreja, é somente Jesus que nos faz estar de pé, cantando e louvando a ele, porque o meu esposo desde o mês de maio foi acometido, foi descoberto que ele está com um tumor no fígado e os médicos já disseram para ele, só um milagre, mas eu estou aqui dizendo que o meu Deus faz, é, tem, pode e a última palavra é dele e eu quero adorar a ele esta noite com louvor que fala no tempo dele, ceder benção no tempo dele, ele faz o impossível, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, vamos adorar a ele, a honra, a glória, o louvor pertence a ele, cantemos para a glória de Deus.